Música Eu sou professor, né, eu acabo fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer, que é dar aulas ou mais, né, em termos de música, eu continuo ouvindo, nos dias que eu posto, assim, que eu sozinho em casa, eu ouço o punk no alto volume, heavy metal também no alto volume, né, né, vamos dizer uma, o punk ele surge no início da década de 60 nos Estados Unidos, tá, mas se você pega aquele filme chamado American Graffiti, você vai encontrar lá uns garotos que tá convivendo com os rockers e tudo mais, né, uns garotos que tem umas jaquete, escrito punk, alguma coisa assim, então ele surge não como um movimento musical ainda, na década de 60, ele surge como uns garotos que gostam de estourar carro, pneu, essas coisas todas, entendeu, aí a coisa vai crescendo, vai no crescente, né, então na década de 60 você tem bandas photopunk, que é o MC5, o Studios, né, é a década de 70, é 75, 74, 73, 74, 75, por aí, depois eu te mostro os discos, entendeu, aí você tem o Velvet Underground, você pode dizer que é platopunk, né, mas o punk, como movimento musical, eu diria que ele surgiu naquele CBGB, como é que pronuncia? É isso mesmo? Acertei? Nossa! Então, era um salão que começou a surgir, Ramones, Pat Smith, surgiu uma parte de banda punk, né, só que o punk, ele se desenvolve de um jeito nos Estados Unidos, se desenvolve de outro na Inglaterra e se desenvolve de outro aqui no Brasil, entendeu? Então você pode colocar assim, que você tem a primeira leva punk de 77, que tá em Eu, Macarrão, essa galera toda, né, então era uma época mais violenta, entre aspas, né, até mais violenta. Era um pessoal que gostava de cuspir muito, que a gente pegou o costume dos punk inglês, né, que é, de dançar, de dar porrada pra caramba, aquela coisa toda, cuspir, a gente tinha o Sul, grande parte tinha o Sul como inimigo, né, e aqui no Brasil, aqui no São Paulo, a gente tinha dois salões, a gente tinha o Tempo do Rock em São Paulo, e a gente tinha o Os Verófis de São Caetano, né, só que a gente não podia se cruzar, porque teve uma treta aí, acho que um punk de São Paulo foi morto, um cara do ABC, então começou, a gente não podia ir pra São Paulo pro Tempo do Rock, nem eles podiam vir pra cá, Então era treta direto, na época, entendeu? Aí esse pessoal de 77, quando chega no início da década de 80, que nem eu, já tava no outra barca, a gente tava curtindo o punk, mas aquela coisa, o punk já tava adicionado, né, então junto com o punk a gente tava curtindo o rock'n'roll, ou, sei lá, um monte de coisa, o punk progressivo, coisa toda, né, aí o movimento explode no início da década de 80, né, na periferia, com os garotos periferia, aí que tem o começo do fim do mundo, que vai surgir o DZK, que vai surgir uma série de bandas, né, daí que o punk vai realmente estourar aqui no Brasil, mas ele vai estourar totalmente diferente da década de 70, você entendeu? Eu sou Renato Tonizetti, sou professor de Educação Física na Rede Pública, e eu faço a Respiral desde 1990, né, em 1990 eu era colaborador do fanzine da Vida Prudente, chamado Mundo Underground, eu dava uma força pros caras, daí um dia eu conheci o Laércio, que é aqui da Rista do Minho Mortal, aí ele falou pra mim, era a deixa que eu queria, né, ele falou, pô, Renato, por que você não faz seu próprio fanzine, com as bandas aqui do ABC e todo o movimento daqui? Aí foi, era o que eu tava querendo escutar naquele momento, comecei a fazer, ele me pilhou, aí em setembro de 1990 eu tava lançando no Rock'n'roll o projeto de Santo André, com a edição número zero. Assim, o lance de fazer fanzine, como eu não era, não sabia cantar, não sabia, então assim, como tem aquela filosofia do faça você mesmo, é, minha praia foi escrever, escrever sobre as bandas, né, então o legal que o movimento punk tem disso é que cada um faça a sua parte e faça você mesmo, né, que é o lema aí que a gente sempre levou. O link com o movimento punk é porque naquela época lá, metade dos anos 80, tinha uma efervescência muito grande, tinha muita banda, tinha muitos shows, muitas coisas acontecendo, então, assim, eu quis divulgar um pouco mais isso, né, então foi a ideia do fanzine vincado com o movimento punk, foi isso, divulgar esse movimento que tava acontecendo, tava explodindo lá no ABC, né, naquela época, né. É uma coisa engraçada, porque, assim, essas bandas têm uma representatividade, assim, no mundo inteiro, é, eu sei, eu tive contato com um cara que era do Japão, que era fanzinho do Mortal, o cara era desesperado com o material do Mortal, né, eu sei que o Alster também, ele é cultuado lá fora, e assim, e aqui não rola, né. 90% dominando, 90% dominado, isso é, o desequilíbrio social, somos todos inocentes, nessa vida decadente, hoje nós não somos mais, animais, animacionais! Na verdade, eu contassei a minha história, né, quando, como eu entrei no punk, né, eu morava em Ribeirão Pígios da sua época, e, meu irmão já tocava guitarra, tocava contrabaixo, eu não tocava lá, mas não toca até hoje, eu só canto numa banda, porque eu não sei tocar porra nenhuma, não toco nada, aí ele falava assim, é, tem um pessoal aí que tá com uma banda, tá me chamando pra tocar, aí eu falei assim, pô, deixa eu entrar junto, eu queria participar, aí, porque eu vi aquele pessoal, com aquele visual e tal, fui me identificando com aquilo, aí fui me identificando com aquilo, fui me procurando saber o que que era aquilo, aí eu já fui, passava, começava a andar do mesmo jeito, as mesmas roupas, com um monte de oferente fiado no corpo, o negro vinha, passava pra você, a gente olhava, você sentia isso, e eu gostava de mostrar isso, porque os caras vinha, te olhava diferente, te marginalizava, pelo jeito que você se vestia, então, tudo isso foi me chamando atenção, eu falei, ah, você é desse jeito, né, aí fui indo, fui me informando, aí esse pessoal tinha uma banda chamada Desespero, que era o comecinho, aí eles estavam precisando de um guitarista, minha mão ia tocar com eles, aí eu pensei, pô, mas atrás já tem vocalista, eu falei, é, não toco nada, mas eu gosto de tentar cantar, nunca cantei porra nenhuma, mas eu gosto de tentar, nem sabia como é que era, aí eu fui lá, falei, vai no ensaio lá, aí eu fui no ensaio, né, cheguei no ensaio, por sorte minha, o vocalista não foi, aí o cara falou assim, ah, o cara não veio, ele falou, ah, vai ter um cara louco pra cantar, aí quem que é? Foi meu irmão, você já cantou alguma coisa? Eu falei, nunca cantei na minha vida, mas é fácil, aí o cara começou a mostrar as letras pra mim, foi mostrando as letras, vai assim, faz a sala, foi me dando toque, aí eu falei, pá, 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 duas semanas depois, eu tava tocando, nem sob set, cantando no show. Com os caras. Ah, não sabia, tem que estar bêbado, tá, que bebaço, sabia, era o que eles passavam pra gente, não, quanto mais bêbado, melhor, foi ver o papo, é, chuta lixo, puta, era isso? Não, 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 eu fui vendo poupanque, não é isso, o cara chutando lixo, aí, pá, tá, bebê, tá, fui lá, tomei uns coquinhos, tomou um monte de coisa, pá, vomitei pra caralho, mas não é isso, aí, fui indo, mas foi, tipo, tudo início, o cara, ele que não sabia, foi o que ele sempre, tipo assim, ele sempre foi ele mesmo que produziu tudo, né, então, tudo, tudo, a gente até hoje também, a gente não, a gente vai lá, paga pra fazer, isso, não tem empresário, a gente lança, porque não tem, é empresário a gente mesmo, tem esse negócio de esperar, totalmente, eu não quero investir em você, é claro que não, e eu também nem quero, eu consegui sobreviver até agora, sem depender dela, agora que eu não quero mais, mas agora, quer lançar, você tem dinheiro no bolso, você lança, você não vai esperar empresário, empresário pra marcar um show pra você, pra você chegar, tocar, quer alguém, não tem uma dignidade, não fala, não é tirante disso, não é, você ganha dinheiro com, você trabalha até hoje, vamos lá, eu vouatchário, присuela, eu vou니까 ficar, eu vou deixar do mundo, eu vou manter o mundo, eu vou deixar do mundo. Eu vou deixar do mundo, Os anos 80, principalmente no ABC Paulista, com relação ao movimento punk, muita coisa mudou, né, mas assim, são três bandas ali que eu acho que são as bandas que plantaram a sementinha do movimento punk ali no ABC, que é o Alster, o Inmortal e o Submundo, que depois, posteriormente, se tornou Garotos Podres, né. Essas três bandas, elas são fundamentais, principalmente no movimento que foi no ABC e eu diria até em São Paulo, né, assim, o que mudou é que naquela época existia uma intolerância maior, né, esse pessoal era meio que incompreendido também, né, assim, por serem bandas muito agressivas, o pessoal na época não entendeu, acho que teve uma certa dignidade de entender, né, o que eles estavam passando. Mas foram fundamentais para o movimento, assim, daí tem o desdobramento, né, o Inmortal voltou há pouco tempo, tá tocando, ainda tá nativa, o Alster também teve uma retomada na metade dos anos 90, quer dizer, se essas bandas voltaram, é porque eles tinham alguma coisa a dizer e, assim, o assunto não tava esgotado, né. Olha, eu não sei porquê, então, eu não sei porquê, que surgiu muito aqui, tanto é quando a gente falava, ah, a gente é de Santo André, não, ah, pelo amor de Deus, vocês são de nós, os caras já, tiraram a nós, as bandas do ABC aqui, que a maioria era a banda, paga bala de oi. Os caras falaram que é a banda oi. Ah, a banda oi, ixi, garotos, os caras, os caras, os caras são oi, o cultur, lá lá lá, eles eram tudo. Mas é porque, olha, é o que eu vim falando, é porque é um lugar que tem indústria, trabalha, né, e o movimento oi veio da classe operária, entendeu? Da classe operária também, né, não só. Aí, pensava, é lá na BC, lá tem mais oi, entendeu? Então, as bandas daqui, o pessoal de São Paulo falava que era a banda oi. As bandas punk que surgiram nos Estados Unidos, né, e na Europa, praticamente nos anos 90, era tipo como banda oi. Toy Dolls, não, né, a primeira vez que o Toy Dolls tocou aqui no Brasil, inclusive em setembro, eles estão de volta aqui, né. Primeira vez que eles tocaram no Brasil, né, estavam lá, subiu o skinhead, pah, deu um soco na cara do vocalista. A gente tem até, no DVD, o cara subiu e deu um soco nele, porque ele surgiu como uma banda oi, depois eles viraram punk, né. Porque boa parte do oi, ele vem da Alemanha, dos outros países, né. Aí eles tem aquele lado nazista dele, né, racial, então... Não parte do nazarquia, mas do nacionalismo. É, eles são mais nacionalismo. A gente já não fala do nosso Brasil bem, eles não, eles já, nossa pátria, né. Então, tem esse lance de nacionalismo. Muitos amigos meus que são punk, eles não torcem pra time nenhum, pra Brasil, pra nada disso. Eles pegam uma violência, né, meu, pegam uma... É, eles pegam uma violência. Nós punk não serve isso daí, entendeu? Já não serve. Eles pegam uma violência, então, tem até a ver um pouco da música, oi, com a música do punk, que veio do punk, que eles não têm. Eles não têm, eles não têm banda, eles não têm nada, sabe, eles não têm nada. Eles não têm mulher, tem porra nenhuma, os caras, tá ligado? Eles não têm nada mesmo, não têm nada, por quê? Porque eles não têm, eles não podem tocar em lugar nenhum. O punk não, o punk toca em todo lugar, eles não tocam em lugar nenhum, velho, porque o único que eles tocam é treta. É treta. É briga. É lugar é briga. Só essa tem a diferença, porque, galera, eles pregam, eles pregam a violência. O punk não prega a violência, entendeu? Eles pregam a violência, pô. Eles têm que encontrar qualquer um na rua e vão bater no destino, no homossexual, aí depois eles falam que não são nazistas, mas eles são sim. Naquela época o rock diz, né, que o rock andava, andava meio lá baixo, porque o rock foi marginalizado, né? E o que escutava rock era o rock, era macabudo, era maconheiro, não sei o quê, não valia nada, entendeu? Aí o punk veio e quebrou tudo isso. Começou a fazer canzinha, pra fazer divulgação de show e fazer o quê? A imprensa não dava, não dava acesso pra gente fazer canzinha. Então eles costumavam falar assim, mas que lambi-lambi, né, que chama, né? Você vinha, grudava, ia lá, pulava nos costes, era assim que você queria, pô. Então, tipo assim, até o resto, o rock sobreviveu por causa do punk, porque o punk veio com essa ideia do faça você mesmo, começou a fazer fuzine, entendeu? Qualquer um pode chegar e montar uma banda, não tinha que estudar em escola, um musical pra fazer um... Se eu tocar da três afora, você montava só banda, isso aí é gritante. A gente fazia festa, não é? E às vezes convidava a gente, às vezes não. A gente ia de bicão. E o Devani sempre levava uma parte de disco debaixo do braço, sabe? Queria ouvir na festa, queria dançar na festa. Aí a gente fazia isso muito com os góticos. Tinha uns amigos da gente que eram góticos e eles faziam festa com uma festa triste, né? Muito chata, todo mundo choroso pelos cantos, muito Bauhaus, né? Aquela coisa bem, né? Chegava o Devani com um backbeat debaixo do braço, né? Isso aí é na década de 80. Então, na década de 80. Pauleira Pura. Aí a gente pedia licencinha pra colocar o disco pra gente escutar, vinilzão debaixo do braço, né? Aí punha lá e começava a dançar a galera que ia com a gente, e a gente, os góticos iam embora e deixavam a festa pra gente. Gostou? Então é um comportamento desmonteado, né? Você olhava pros lados, cadê o aniversário? Foi embora. Ficava só a gente na festa. Aí a gente acabou pegando a bebida e levando pra nossa casa e continuando a festa em casa. Então a gente, apesar dessa coisa de você ouvir várias tendências, no caso, o nosso comportamento era bem funk. E nervoso também. É uma coisa natural surgir movimentos, entendeu? Eu vejo como natural. Eu acho que toda geração, a tendência dela é criar um movimento. Criar alguma coisa pra ela, entendeu? Pra ela se diferenciar da geração anterior. Entendeu? Pra ela ter sentido na existência dela. Por isso que eu acho válido você ter movimento. Eu acho isso positivo pra caramba com a geração de garoto, entendeu? O que que é um movimento? É você fazer parte de um grupo onde você vai poder se identificar, né? Se você aceita. Você vai desenvolver uma linguagem igual a todos. Você vai se vestir igual. Você vai ouvir a mesma música. Você vai no mesmo lugar, entendeu? Então, quer dizer, é uma forma de você se identificar. Porque é muito difícil pra um adolescente ele se identificar com o pai e a mãe dele. Ou até com o professor, coisa parecida. Mas é mais fácil ele se identificar com alguém da própria idade dele, entendeu? O ABC, com relação ao circuito mundial de hardcore e de punk rock, é um dos lugares mais conhecidos e os mais respeitados, né? Vocês podem ver que muitas bandas estão vindo pra cá em função de ter contato e acesso a essas bandas, né? E muitas bandas do ABC, elas estão indo pra Europa e estão lançando muitas coisas lá. Eu posso citar, hoje em dia, Social Cal, que já foi diversas vezes pra Europa, a Ação Direta, que já foi mais de quatro vezes pra Europa. E, assim, são pontuados lá. Tem fã mesmo. Seus discos são editados lá. E é engraçado porque, assim, no ABC, pouquíssimas vezes a gente vê essas bandas tocando, né? Eu não sei se é problema de autoestima que o brasileiro tem, de dar valor ao que rola lá fora e, assim, o que você tem próximo você não valoriza. Ou eu não sei o que acontece, né? Mas, assim, tem pouquíssimos espaços. Eu posso citar agora o cidadão do mundo lá, né? Que rola, tá rolando show direto, que tá trazendo essas bandas de fora. Mas, também, dá espaço pra essas bandas brasileiras, né? Essas bandas do ABC paulista. O TZK toca lá direto, enche a casa, né? E, assim, eu diria que as bandas de punk, rock, hardfólio, é que tão dando mais... É... Fúntico lá nessa casa, né? Então, acho que tá faltando um pouquinho também pro pessoal acordar pra esse tipo de coisa. Hoje em dia, eu, no meu serviço, eu sou um cara mais punk do que tem o mundo. Porque eu converso com as crianças, eu tento explicar as coisas pra elas. Tento mostrar pra eles não serem passivas diante de toda essa situação que a gente vive. E, assim, eu sei que tem um monte de gente que nem o mal é professor de história. Então, é um cara que eu tenho certeza que, nas aulas dele, ele vai tentar, de todas as formas, abrir a cabeça desse pessoal, assim, através da escola, trabalhando, estudos e tudo mais. O que a gente fala com a molecada? Surge muita banda punk, ela não fica 2, 3 anos na mídia e vai embora. Aí, quem ainda continua são os ovozinhos, entendeu? É garoto, é o ação, é o BZK. E a molecada começa, ah, não sei o quê, com 18 anos, aí quer fazer regras. Aí não consegue, aí fica 2, 3 anos e vai embora. A gente fala, pô, amanhã nós pendura a chuteira, nós estamos aposentados indo em show. Mas a gente não vai mais fazer mais, né? E vocês, vocês não vão continuar? Porque a gente tá há 30 anos e fica mais uns 10, 20. Só que a gente não vai tá rebolando, não vai tá aguentando isso por muito tempo. Eu falo com os caras, eu quero ver você. Amanhã. Mas sempre, né? Sempre, não hoje só. Não só hoje. É muito fácil. Ah, a gente tem um fanzine feminista, hein? Mas eu quero ver você continuar com esse fanzine feminista. Eu falo pra ela. É isso aí. É uma banda de punk rock aí, caminhando pros 30 anos aí. Ali, ralando, ralando mesmo. E é isso aí, velho. Vou continuar até apagar. Na esquina da rua da cidade, fogo falido sentado na calçada. Vamos ser voltados com essa vida desgraçada. Não tem motivo pra se desesperar. Entre a cabeça e vamos lutar. Quem é o culpado dessa violência? A sociedade que está em decadência. Quem é o culpado dessa violência? A sociedade que está em decadência. sai agora, ó... A sociedade que está em decadência. Quem é o culpado dessa violência? Com o culpado dessa violência? Não vai ser voltados, sem a vida desgraçada. Todo dia comigo, tô Monsieur keiner mer migration. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti